Alimentação saudável, obesidade, diabetes e hipertensão foram os principais tópicos escolhidos pelos alunos. Cada um ficou responsável por um tema e a partir disso todos se uniram para pesquisar e montar os textos. A produção final teve o apoio das disciplinas que juntas ajudaram na produção da grande reportagem. Os alunos estavam estudando sobre o sistema digestório e tudo isso influenciava numa vida mais saudável. Entramos então no contato com a disciplina de ciências, onde nós pegamos o conteúdo de alimentação saudável e saímos em busca desse trabalho. Depois de passar um dia como repórter, Heloise não quer mais seguir a sonhada profissão de atriz. Hoje ela pensa em um novo rumo profissional, o jornalismo. Fiz esse projeto e agora me veio a curiosidade de ser jornalista, então já posso pensar no meu futuro em ser jornalista. Além do certificado, a turma recebeu mil reais em dinheiro, um tablet e um mini tablet, que serão vendidos e investidos em algo para toda a classe. O prêmio nós tínhamos que escrever um aluno apenas, mas o prêmio era para toda a turma. Então a Heloise foi a aluna responsável, a aluna representante da turma. Foi muito divertido, porque toda a turma ajudou, toda a turma se divertiu, todo mundo se ajudou um ao outro nas pesquisas, dividiram em grupo, tudo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.